Fala Nação Rubro Negra, eu de volta Veja que o apresentador Zé Eduardo Falou depois que o time do Vitória foi campeão brasileiro Da Série B 2023, galera Vários famosos aí falou, né Com Léo Santana, Ivete, Thierry, Fatal, compadre Ojo Tudo paralisando o Vitória Pelo primeiro título nacional Campeonato Brasileiro da Série B 2023 E o Vitória tá se preparando, né Pra pegar o esporte Num sábado, no caso amanhã Cinco e meia da tarde com transmissão da Band E amanhã tem que ganhar de qualquer jeito, né Tá brincadeira pro meu lado se o Vitória não ganhar o esporte, né Isso aí, galera Se inscreve no canal, deixa o like E veja o que o Zé Eduardo falou O Zé Eduardo falou é do Vitória Comemorando o título da Série B 2023 O apresentador Zé Eduardo E mais outras pessoas também, né Da imprensa que torce o Vitória comemorando É isso aí, galera Se inscreve no canal, deixa o like Fui E deu o gol do título Que o Vitória já é campeão brasileiro Bota a estrela Bom, aqui no estúdio hoje é dedicado Tchau, tchau, tchau Tchau